Esse vídeo é um oferecimento de fontes Cooler Master V1200 Platinum, mais informações no link da descrição. Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje vamos ao novo método de escolha do dia, ou escolha da semana, devido ao André ter problemas de tremelicos e a câmera ser muito sensível, a gente vai fazer um novo método, vamos ver se vai ficar melhor assim, então, gente, já deixa nos comentários se tá melhor ou não, vamos começar com a máquina... É a falta de dota! Hoje é a máquina do Gabriel de Porto Velho, tá? Esse é o seu link de monte, seu PC que está aí na descrição e montou essa bela máquina que estamos vendo aí no detalhe, tem um processador, é o i75960X, tá refrigerado com o Water Cooler aí da Cooler Master, né, pessoal? O Cedon 240M, esse Water Cooler aí tem um unboxing dele no canal, se quiser ver mais detalhes, mas o Water Cooler é um dos mais tops da Cooler Master aí, tirando o NEP, o 280L, né, é o 240M, tá? A placa mãe botou uma X99 Game G1 Wi-Fi da Gigabyte, placa bem conhecida de vocês aí também, suporta quatro placas de vídeo e tudo mais. A placa de vídeo, nesse caso, ele botou três GTX 980, nesse caso é o modelo da EVGA ACX, o Dual Fan, o Netone, aquela ACX 2.0, nova tecnologia da EVGA já também. Memória, eu tava esquecendo o detalhe importante da memória, ele botou... Agora tem que voltar, 32GB de memória, 32GB de memória, totalizando... São oito pentes de 4GB da Kingston, tá? Totalizamos 32GB de memória, é 2133, essa memória DDR4 já. HD, ele botou HD de 1TB, SSD, dois SSD de 240, a gente ligou em RAID de zero pra ele, totalizando um SSD de praticamente 480GB, já comandamos com RAID, todo mundo que compra dois SSDs, a gente faz o RAID e já manda pronto pro cliente. Gravador de CD e DVD padrãozinho, a fonte é uma Cooler Master V1200 Platinum, segura tranquilamente essa configuração, não precisa mais fonte do que isso, tá pessoal? E essa fonte, tem um detalhe importante, tem sete anos de garantia no Brasil. O gabinete é um Cooler Master Striker, ele é branco, é um bonitaço, também vamos fazer um review dele em breve com nova qualidade de imagem e som pra vocês, e ele comprou também o Windows 8.1 original junto com a máquina, então já vai tudo instalado, atualizado, pronto pro uso dele, chegando na máquina pra ele só ligar e instalar seus jogos e se divertir. Então assim, eu queria agradecer muito ao Gabriel pela preferência, muito obrigado aí Gabriel, e a todos vocês que escolheram o vídeo até o final, não se esqueça, acesse o link de monta o seu PC, monta outra máquina conforme tu desejar, tá? Lembrando que a chip art não vende peças anúncios, é só vende as máquinas montadas, escolheu peça por peça, a gente monta e manda pronto pra vocês com garantia, mínima de um ano, tem a nossa máquina mínima de um ano, tu pode abrir, não perde a garantia, ela não vai lacrar, então tu pode abrir, tirar a tampa lá atrás, mostrar pros teus amigos, fica bem à vontade com o texto, sem perda de garantia, e todos os produtos da loja acompanham nota fiscal e eletrônica. Então é isso aí, grande abraço a todos, deixa seu like e se inscreva no canal. Valeu!